Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos de vídeo parei para te contar com o assunto de aprendizado de cuidados de pele, vocês acreditam? Pois é gente, hoje eu decidi fazer esse vídeo porque todo mundo já sabe, já viram esses vídeos, vocês que estão me acompanhando, viram aí o vídeo em que eu falei do Makeup Academy, o curso de maquiagem que eu estou fazendo e quem me acompanha há mais tempo sabe da minha paixão por falar de autoestima e contar a minha história toda que aconteceu há 4 anos atrás, será que eu faço um resumo aqui nesse parei para te contar? Bom, para quem não sabe, eu já pesei 127 quilos, aliás eu já pesei 135, mas no dia do parto da minha filha, a Júlia, mas depois que eu tive a Júlia, depois de 5 meses eu iniciei uma jornada de emagrecimento e eu estava pesando 127 quilos e hoje em dia eu estou com 90, variando entre 90, 93 até 95, vamos dizer isso, isso aí fica para uma atualização do meu diário aí de emagrecimento, da minha jornada as crianças estão brincando aí no fundo, vocês não reparam, parei para te contar, geralmente é um vídeo mais informal, né, vamos conversar, que é conversa de amigos durante esses 4 anos muitas coisas aconteceu, né, teve parada, teve mudada de estratégias, dietas diferentes, começa academia, continua academia, não sei o que muitas coisas aconteceu porque nós temos uma vida normal, né, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tenho meus desafios, eu sou imigrante tô longe da minha vida, tem vários, longe da minha família, quer dizer, vários acontecimentos, né, de uma mulher normal, períodos mais difíceis nada disso é desculpa para nada, mas tudo soma para que não seja uma coisa mecânica, né, uma pessoa de uma vida normal que tem desafios diários, então muitas coisas aconteceram, mas enfim, não vem ao caso, né, o que eu quero resumir para vocês é a história toda do emagrecimento e ao que isso me levou antes dessa jornada, né, eu cheguei nessa obesidade mórbida com a minha autoestima muito destruída, né, ainda com 30 anos eu estava meio sem perspectiva, sem força para lutar e depois que eu comecei essa jornada de emagrecimento e que eu comecei a ter os primeiros resultados vieram além dos resultados de quilos a menos na balança, vieram muitas modificações na minha vida minha autoestima sendo restaurada dia após dia e quatro anos se passou, hoje em dia eu me sinto muito mais forte nessa área e com muita vontade de me cuidar, de me ver cada dia melhor, de fazer tudo que eu puder para eu me sentir melhor desde pensamentos, alimentação, atividade física e cuidados estéticos, coisas que me fazem sentir bem né, hoje eu já estou com 34 anos, a idade vai chegando, as linhas vão aparecendo, as coisas vão caindo ainda mais com o emagrecimento depois de uma obesidade mórbida, né, além de sentir mesmo a necessidade de me cuidar, né, eu preciso me cuidar porque senão a coisa fica feia eu sinto uma vontade enorme cada dia mais de aprender coisas que me ajudam a me sentir melhor coisas que me faz olhar no espelho e gostar cada dia mais de mim esse curso, Makeup Academy, veio assim numa hora perfeita e tudo que eu tenho aprendido tem sido muito especial uma dessas coisas muito especiais são os cuidados com a pele uma coisa que eu negligenciei já, já estou negligenciando, sabe, empurrando com a barriga assim há muito tempo, deixando para depois e com o aprendizado, né, do que te leva a ter uma maquiagem de qualidade uma maquiagem profissional, eu tenho aprendido o que vem antes disso antes de botar uma maquiagem no rosto quais os cuidados que são importantes ter para que a sua maquiagem fique uma maquiagem boa com uma aparência maravilhosa, profissional, duradoura, sabe tudo isso tem muitas coisas por trás então é disso que eu vim falar um pouquinho pra encorajar você, que assim como eu, não tinha esse cuidado, não tem esse cuidado pra você prestar um pouquinho de atenção porque eu tenho aprendido que tudo que a gente se dedica a fazer dá resultado e a gente não precisa fazer tudo de uma vez só mas um pouquinho que a gente fizer, cada dia um pouquinho a gente pode melhorar muita coisa na nossa vida no final vai dar um resultado muito bom então, a respeito dos cuidados com a pele, né como eu disse, eu nunca usei creme mal usava o protetor só usava o protetor, assim, quando eu passava um BB Cream um produto multifuncional que tampa as imperfeições e já tem protetor mas não tem esse costume e agora com o curso Makeup Academy eu aprendi técnicas, assim, maravilhosas tenho aprendido, né, de preparação de pele e entendido a importância de conhecer o meu rosto saber qual é o meu tipo de pele e quais os cuidados eu tenho que ter que eu ainda tô fazendo esse curso eu ainda tenho muita coisa pra aprender um quebra-cabeça que tá se formando a cada dia mais pra frente, com certeza, terá vídeos aqui ensinando mostrando pra vocês como eu tô preparando a minha pele e tal mensagem principal do vídeo faz muita diferença você ter alguns cuidados diários com a pele uns minutinhos que você se dedica uma coisa que tem que encaixar na nossa vida de maneira natural que vai fazer bem não só pra nossa pele mas pra tudo na nossa vida na nossa saúde é a hidratação a gente se importar a gente se atentar a beber bastante água tomar bastante água isso vai refletir diretamente a nossa pele a hidratação da pele começa de dentro pra fora então, primeira coisa é tomar bastante água outra coisa antes de fazer maquiagem passar por um processo de limpeza do rosto sabe? limpar o rosto direitinho lavar com um sabonete próprio um sabonete que seja neutro porque o nosso rosto ele tem uma pele diferente do nosso corpo então você não pode usar o sabonete do corpo no rosto que não vai agredir a pele do rosto você usando um sabonete próprio pro rosto no caso, neutro as crianças aí uma outra coisa que é bem legal a gente ter na nossa rotina de cuidado com a pele é tonificar uma coisa que eu não fazia muito tempo eu não fazia tonificar a pele tenho visto como realmente é bom tonificar passar um tônico daqueles de farmácia mesmo e pressionando assim isso ajuda a dar uma fechada nos poros deixar a pele mais uniforme sabe? faz parte da preparação pra você ter uma pele mais vistosa e mais limpinha uma outra coisa que eu quero falar pra vocês a maioria das pessoas sabem mas não fazem que é a hidratação encontrar um creme que vai te ajudar a hidratar no meu caso que tem uma pele oleosa encontrar um hidratante que é com base em gel não é muito cremoso isso vai ajudar muito eu ainda tô na busca eu tô usando pra fazer o curso umas amostrinhas que eu tinha mas eu já vou comprar vou colocar aqui pra vocês qual que é o hidratante que eu vou comprar essa semana ainda vou comprar esse da Neutrogena que ele é não é muito caro eu vou testar mas eu acredito que esse é o ideal pra mim olhando os ingredientes e as minhas necessidades mas você pode fazer aí uma busca ver vários tuturais de pessoas que indicam e o mais recomendado é perguntar pra uma dermatologista mas caso você quiser fazer uma pesquisa e testar um creme que seja bom pra seu tipo de pele é uma coisa boa hidratar gente eu tenho visto isso que isso tem feito uma diferença enorme na minha pele sabe os meus poros estão muito mais fechados eu tenho visto assim a maquiagem mesmo essa coisa esse glow né que é falado assim uma luminosidade que vem de dentro pra fora sabe é claro que aqui eu tô com com iluminador com um pouquinho de iluminador tudo mas mesmo sem passar isso eu vejo que é um cuidado uma preparação que faz a diferença de dentro pra fora na maquiagem eu esqueci de falar também da proteção né depois do hidratante passar o protetor solar que é recomendado aí no mínimo um fator de 30 e claro óbvio retirar tudo isso né depois dessa preparação de pele você vai e faz sua maquiagem tudo passa o seu dia aí e antes de dormir retirar tudo e repetir os processos de hidratação os passos sem o protetor né porque você vai dormir não precisa mas são esses os cuidados que eu tenho tido assim e tem feito a diferença na minha vida sabe eu tenho sentido a minha pele bem melhor e eu vejo e eu estou vendo isso como um início de tudo sabe o início de um cuidado maior comigo de uma melhora da minha pele o início né da minha vida aí como maquiadora tudo começa na preparação de pele então eu achei bem legal gravar esse vídeo pra vocês dar essa dica aí pra mulherada eu sei que tem uns meninos que me acompanham mas vocês podem aí avisar as amigas né desses vídeos em que a gente ajuda aí na autoestima né eu venho aqui compartilhar com vocês aprendizados né eu que sou mulher de cuidados que ajuda na autoestima da mulher eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que ele é resposta de sugestão de vídeos de algumas meninas que me acompanharam aqui e pediram pra tocar nesse assunto de preparação de pele e vocês fiquem calmas que com o tempo virão vídeos de mais dicas e mais respostas dos pedidos que vocês têm colocado nos comentários pra mim tá bom muito obrigado por ter assistido um grande beijo pra todos vocês e não esqueça de deixar o like se inscrever no canal deixar um comentário e a gente se vê no próximo vídeo grande beijo fiquem com Deus e até mais tchau